O Paraíba te conecta aos melhores preços. Se liga nas ofertas em até 10 sem juros nos cartões de crédito. Samsung Galaxy A05 128GB, 74,90 mensais. Samsung Galaxy A15 128GB, 109,90 mensais. Samsung Galaxy A15 256GB, 149,90 mensais. Aproveite e garanta a película do seu celular novo no Paraíba. Disponível para todos os modelos com aplicação na hora. Aproveite e garanta a película do seu celular.